Olá, terceiro ano! Nós vamos começar agora a nossa correção, ok? Correção do capítulo 7. As páginas são 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98 e 99. Lembrando que algumas páginas são questões pessoais, então essas questões a gente não vai responder, tá bom? Não vai corrigir. Página 89, a primeira questão, esta é a sequência. Ok? 7, 6, 8, 1, 5, 4, 9, 3, 2. Ok? 7, 6, 8, 1, 5, 4, 9, 3, 2. Segunda questão. Tênis, soccer, volleyball, cartoon, cupro games, cycling, basketball, swimming, dancing. Então, esta é a sequência do nome das atividades e esportes. Página 90, terceira questão, aqui estão as respostas, ok? Primeiro, a menininha jogando tênis. Segundo, o menino jogando futebol. Terceiro, o menino nadando. Quarto, a menina dançando. Quinto, o menino jogando no computador. Sexto, o menino andando de bicicleta, ok? Página 91, questão 5. George, swing. M, voleibol. Sean, computer games. Wendy. Frase A, I love computer games. Frase B, I don't like tênis. Frase C, I like basketball. Página 93, nós temos a questão 8. Letra A, I love dancing, but I don't like tênis. Então, vocês iam completar com love dance and don't like tênis, ok? Letra B, I like karate, but I don't like swimming. Então, like karate, don't like swimming. Letra C, I love cycling, but I don't like voleibol. Letra D, I like computer games, but I don't like basketball. Então, like computer games and don't like basketball. E na página 98, primeira questão, vocês iriam escrever o primeiro nome, né? Do rapaz do texto, Rafael. Último nome, parer. Nickname, Rafa. Country, span. Favorite sport, tênis. Favorite food, fish. Favorite soccer team, Real Madrid. Favorite color, blue. Primeiro nome, último nome, apelido, país, esporte favorito, comida favorita, time favorito e cor favorita, ok? Lembrando que algumas páginas são páginas de questões pessoais, ok? Correção do capítulo 8. Páginas 103, 104, 108, 111 e 112, ok? Então, vamos lá? Páginas 103, vocês iriam ligar as comidas para o seu nome, ok? Rice, milk, coffee, bread, orange juice, chicken, pasta, bacon and eggs, salad, cheese, ham, beans, ok? Páginas 106, vocês iriam marcar na questão 4, de acordo com o áudio, né? Então, ó, letra A, primeira opção. Letra B, segunda opção. Letra C, primeira opção. Letra D, primeira opção. Já na página 108, vocês iriam colar as imagens, né? De acordo com o que ela representa, ok? Então, ó, dairy, milk, yogurt, ok? Fruit, orange, strawberry. Chicken and fish, chicken, fish. Vegetables and beans, lettuce, beans, ok? E as últimas páginas, página 111, tinham algumas atividades do esporte, vocês iriam escrever o nome delas, né? Volleyball, swimming, basketball, cycling, tênis, karatê, dance, computer games. Na página 112, algumas comidas, né? Alguns cafés da manhã representando alguns países. Então, ó, French breakfast, Spanish breakfast, American breakfast, Brazilian breakfast, ok? Então, meus amores, estude para a nossa prova. Beijos e até mais!